Estas crianças levam qualquer ama à loucura. Com um pai que dedica muito tempo ao trabalho. Eles são boas crianças. E o senhor conhece muito pouco os seus filhos. Mas com a chegada de Ana às suas vidas... Muito prazer. Tudo vai mudar. E agora, Ana vai ter que esconder o seu segredo todas as noites. O melhor que há é na Zap que dá. Para mais informações, ligue para o número de apoio ao cliente. Zap. A minha TV.